E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de desert, hoje o vídeo é top, quero agradecer os inscritos que deixaram no comentário essa dica top, é um bug galera que tá tendo no jogo aí e você tem que aproveitar antes que vem a atualização e retire isso do jogo. O que que acontece galera? Eu fiz um teste hoje, eu invadi a base dos boot todinho que tem aí, eu farmei elas todinhas e entrei agora nessa daqui de novo, ela está fechada pra mim. O que que acontece? Eu demorei uma hora mais ou menos pra poder fazer esse teste, tá? Porque eu fui e voltei e não tava funcionando e agora está funcionando de novo. Então pega a visão, quero agradecer de novo o geral aí que mandou mensagem pra mim passando essa dica monstruosa, onde você vai conseguir evoluir demais a sua base, tá? Utilizando essa estratégia, não sei se é bug, se o jogo deixou de propósito, tá? Mas vamos lidar com uma falha no jogo, beleza? Olha isso daqui galera, toma aqui nessa basezinha aqui, então brota o like de vocês, tá? Muito like nesse vídeo, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá. Vou tá mostrando pra vocês aí, beleza? Vocês terem uma ideia de como realmente tá parado, ó. A base, ó, tá fechadinha, beleza? Fechadinha. Vocês viram que eu já abri essa base aqui em vídeos passados aí, tá? Que não é mentira minha, eu abri já essa base aqui, eu abri na verdade as três bases, agora não sei se eu trouxe em vídeo as três, eu sei que duas eu postei, tá? Vamos abrir aqui pra ver se tem coisa boa pra gente aqui e vamos que vamos, tá galera? Vamos ver. Ó, aqui não tem nada, vamos fazer logo uma machadinha aqui galera? Vamos fazer logo, vamos fazer três machadinhas aqui de boa, beleza? Rapidão, vamos quebrar aqui, vamos de novo aqui, ó, na portinha aqui, show de bola. Bom que esse caixote daqui você não precisa quebrar, né galera? Igual o da Kefi, a Kefi colocou mais por causa das invasões, né cara? Tem que quebrar os caixotes com um machadinho por causa das invasões. Beleza, ó galera, ó, essa arma que eu vou levar, essa arma que eu vou levar, show de bola. Quebra aí, ó, já tava apertando pra poder quebrar como se fosse uma parede mesmo. Tá vendo aí, ó, mais pedra aqui pra gente aqui, show de bola. Beleza, vamos pegar a fita, vamos pegar isso aqui. Ó, galera, top demais, cara, top demais. Quebra aí, ó, tuba, quebra. E vamos que vamos, vamos levar a arma, pô, pra gente poder invadir aquela parada lá daquele evento lá, boladão lá que tem lá, que vem os... Tem vários sobreviventes lá, né, que fica sufocando a gente. Ó, galera, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Tem uma batatinha aqui, ó, vamos comer. Vamos usar a batatinha aqui, né, pra gente poder ficar full, né, galera, ficar full. Tem água aqui, ó, vamos beber água, vamos beber água, a gente poder ficar boladão, show de bola. Beleza, aqui não tem nada, aqui tem uma garrafinha, vamos abrir aqui, ó. Caraca, muito top, muito obrigado, galera. Isso dá uma estratégia boa demais pra vocês, ó. Essa carne aqui é topzira, beleza, ó. Mais pedra pra gente, ó. Mais pedra pra gente poder... Isso aqui eu não vou levar, né, cara. Essas paradas aqui eu não vou levar porque é fácil da gente pegar, beleza? Eu quero mais arma e roupas. Fita, essas coisas que é importante, tá, galera, ó. Fita a gente pega. Vamos pegar essa parada aqui, ó. Vamos pegar isso aí, show de bola. Vamos ver esse outro caixote aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar invadir as três aqui junto com vocês, tá. Quero fazer um vídeo de dez minutinhos só. Pra não ficar muito grande, ó. Mais batatinha aqui pra gente comer, ó. Vamos comer. Beleza, ó. Máscara. Tá vendo aí, ó. Máscara. Esse aqui eu vou deixar. Pouquinha coisa, beleza. Vou deixar. Tá vendo, tem um baú aqui? Não, não tem. O baú do lado de fora, lá. Aqui não dá pra gente entrar. Infelizmente, não dá pra gente entrar. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Aqui tem carvão. A moto do camarada aí. Como é que tá a moto do camarada aí, ó. Tem guidão. Ó, moleque. É punho de motocicleta. Beleza. Tanque da moto. Isso aqui que vai ser o carne de pescoço, né. Peça de motor. Isso aqui é o quê? Isso aqui é de boa. De boa, de boa. Agora, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos pra outra base lá. Vamos deixar esses itens que eu deixei aqui de boa. Vamos pegar essa madeirinha aqui, ó. 18. Aqui ficou alguma coisa? Ficou uma roupinha, né. Vamos ver qual que é essa bota aqui. 44. Vamos ver. Vamos equipar ela. Essa daqui é quanto? 41. Vamos deixar essa. A calça aqui é 9. Vamos equipar. Vamos ver essa daqui, ó. Calça C. Vamos deixar. Show. Vamos pegar. Vamos pegar. Qualquer coisa a gente usa lá, né. Vamos embora, galera. Vamos embora aqui. Vamos pra outra base aí. Pra vocês terem uma ideia de como realmente zera, cara. Topzera demais. Topzera demais. Hahaha, moleque. Vamos vir pra cá. Pra essa daqui que tá mais perto, ó. A play. 2,95. Vou meter um correr aqui. 70 e pouco de energia. Energia vai baixando aos poucos aí. Essa parte de energia aí que quebra no jogo, cara. Pô, tinha que botar pelo menos 200 de energia aí. Pra poder ficar uma parada legal, tá, galera. Às vezes, pô, a galera joga direto. Fica aí bolada aí que não consegue fazer a sua brincadeira aí de boa. Vamos ver aqui, ó. Se aqui tá realmente limpo. Eu não vi. Aquela eu sei que ficou limpa ali, ó. Vamos ver essa daqui, ó. Acho que limpou também, ó. O carro aqui, a carroça aqui já vai dar pra abrir. Mas geralmente não vem nada na carroça, né, galera. Não veio nada na carroça. Veio aqui a paradinha de que dá horta aqui. Essa parada aqui. Vamos pegar aqui. Essa parada faz batatinha, né. Faz batatinha. Tá vendo aí, ó. A base do camarada aí, ó. Tá fechada. Não, tá aberta, tá. A base do camarada tá... Ah, não. Deixa eu ver. Não... Ih, tá toda fechada. Essa daqui é... Beleza. Show. Pra vocês verem aí que tá realmente fechada, tá, galera. Realmente fechada, tá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ali tá aberto, mas a gente não tem passagem. Beleza. Requei a machadinha de ferro. Beleza. Por onde a gente vai entrar, galera? Por onde a gente vai entrar? Vamos ver aqui, ó. Por onde a gente vai entrar aqui. Parece que a base mudou. Ou eu tô doidão? Não lembro de ter visto essa base aqui. Vamos ver aqui. Requei a machadinha de ferro. Requei a machadinha de ferro. Ah, requei a machadinha, porra. Eu não fiz machadinha. Como é que eu quero invadir a parada lá se eu não fiz machadinha, né, galera? Beleza. Tá cheio aqui. Vamos quebrar aqui, ó. Ah, moleque. Tubarão tá louco. Uma base diferente, hein, galera? Ó. Uma base diferente. Não lembro de ter... Pega essa base aqui. Opa. Boa. É... Isso aqui. Vou deixar essa parada aqui. Vou pegar essa tábua aqui, cara. Vou pegar essa tábua aqui. Vamos ver. Vamos tentar entrar aqui, ó. Pega aí, ó. Show de bola. Ó, moleque. Aí sim. Opa. Pilha. Carinha, vamos deixar o quê aqui, ó? Vamos deixar essa... Hum... Vamos deixar essa carne aqui. E essas pedras. Vamos pegar essa aqui e essa aqui. Essas paradas eletrônicas é sempre bom, tá, galera? É sempre bom. Quebra aí, ó. Fazer machadinho. Que droga, hein? Fazer machadinho. Inventário tá lotado. Vamos deixar as paradas aqui. Depois eu pego... Depois eu pego as paradas, tá? Vamos fazer logo... Do remachadinho aqui pra gente poder... Quebrar a porra toda, galera. Quebrar a parada toda. Beleza. Show. Quebra aí pra gente poder invadir ali, ó. Parada estranha, mano. É base diferente, galera. Será que tá... Olha isso. Vários jarrinhos ali. Ou foi a outra base que eu entrei. Essa daqui eu não entrei ainda. Sei lá. Opa. Isso aqui, galera. Suco. Show de bola. Vamos usar esse suco aqui, ó. Ah, moleque. Cumpade. Não dá pra pegar nada aqui, ó. Show. Carnizinha. Vamos comer a porra toda, mas... Vamos comer a parada toda aqui. Enquanto der pra gente ir pegando as paradas aqui, a gente vai pegando. Vamos lá. Quebra aí, ó. Show. Será que vai direto pro outro cômodo? Vamos ver, galera. Vamos ver. Isso. Foi direto pro outro cômodo. Zão boladão. Vamos abrir aí as paradas aí. Tem mais um cachotezinho só ali. Show. Show de bola. Pega isso aí. Vamos comer. Vamos comer essa porra toda pra gente poder ficar full aqui, galera. Ficar full aqui. Tem uma mesinha ali. Tem uma boneca ali. Aquela aí. Não é uma boneca, né, galera. É um manequim ali. Show. Beleza. Tem uma paradinha verde ali, tá? E eu acho que aqui nós já pegamos o que tinha que pegar. Vamos pegar essa máquina aqui. Joga pra cá, beleza? Joga pra cá. Joga pra lá. Show. Pega essa tábua aqui que é uma tábua diferente, né? Essa carne aí eu vou deixar. O parafuso eu vou deixar. Eu prego, né? Vou deixar. Vamos ver se a gente pegou daqui. Pegou essa arrebatada. Vamos ver se tem uma coisa pra cá. Aqui não tem. Show. Outra base que resetou, né, galera? Outra base que resetou. Agora vamos na última base lá pra ver se realmente tá resetando, tá, galera? Realmente tá resetando. Vamos ver. Cadê ela? Tá aqui, ó. Land Rover. Vocês sabem que eu vim nela, né, galera? Vocês lembram disso, né? Vamos ver. Vamos ver se resetou mesmo. Caraca. Muito item, cara. Pô, eu quero vir aqui, galera. Eu quero vir aqui, ó. Ó. Uma hora e quarenta e oito. Uma hora e quarenta e oito. Uma hora e quarenta e oito. Show de bola. Vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar pra gente ver o que que tem de bom pra gente aí. Tenho certeza que tem coisa boa, né, galera? Tenho certeza que tem coisa boa aqui pra gente aqui. Ó. A base tá lisinha, lisinha. Beleza, ó. Topzera. Vamos entrar aqui. Precisa de machadinha aqui. Vamos abrir aqui pra gente... Ó. Tem espetinho. Tá vendo aí, galera? Ó. Tem espetinho. Essa parada cicata que eu vou deixar. Vou pegar o espetinho. Vamos deixar isso aqui, ali. Vamos deixar, vamos deixar. Show de bola. O que a gente vai fazer aqui? Não quero isso. Vamos fazer três machadinhas aqui, galera. Três machadinhas. Uma. Duas. Três. Show de bola. Vamos lá. Vamos quebrar aí, ó. Quebrar aí pra poder ficar top. A gente vê se a gente consegue coisa boa aqui, hein, galera. Vamos ver. Ó. Vamos ver aqui. Não sei se esses itens mudam também, tá? Eu só sei que a gente tá conseguindo as paradinhas, ó. Arminha. Show. Boa, galera. A arma é top. Quebra aí, tuba. Quebra aí. Moleque. Várias armas de fogo, mano. Ó. Cachotão boladão. Que isso, mano. Que isso. Bandagem. Kit médico. Bandagem. Madeira aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Vamos quebrar aqui pra gente poder ver. Ainda tem mais um pedaço lá pra baixo, hein, galera. Tem um pedaço lá pra baixo, tá? Quebrou aqui a ferramenta aqui. Vamos abrir. Tem mais dois cachotes top ali pra gente poder pegar. Opa. Olha isso, galera. Olha isso. Que topzera, hein. Olha só. Vamos jogar essa parada pra lá. Vamos jogar essa parada pra lá. Vamos jogar essa pilha pra lá. Beleza. Vem pra cá. A gente vai pegar uns itenzinhos aqui. Que isso. Malanda. É muito show. Uh. Caveirão aí, ó, galera. Tá vendo aí, ó. O caveirão aí. Beleza. Ah, não. Vamos pegar... Vamos fazer machadinha aqui, galera. Vamos fazer mais três machadinhas. Que aquela excetou lá. Precisa de mais três, tá, galera. Precisa de mais três. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Acabou as pedras. Depois a gente pega... Acho que lá na outra parte tem pedra. Vamos lá, galera. Vamos lá. Que o meu controle aqui deu... Tinha desconectado aqui. Que dava sem o fio. Mas ele... Ajustei ele aqui. Valeu? Ajustei ele aqui. Vamos lá pra gente ver aqui, ó. Tem o carro aqui. A carroça aqui. Vamos abrir aqui pra gente ver o que tem de bom nessa carroça aqui. Tem coisa boa. Nós estamos no nível 14 aí. Eu não estou conseguindo jogar direto, direto, né. Não dá, né, pro tuba jogar direto, sem parar. É complicado, tá. É complicado, beleza. Mas vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Não sei se essa daqui a gente consegue invadir ela toda, tá. Porque ela é um nível maior, mais forte aí. Parece que tem que ter uma machadinha de ferro. Eu não sei. Estou na dúvida, hein. Estou na dúvida. Opa. Olha isso aqui, ó, galera. O que que é isso aqui? Monocular. Não sei nem o que significa essa parada aqui. Mas vamos pegar aqui, ó. Outra arminha. Vamos pegar o monocular aqui. Tem uma joinha ali, ó. Machadinha de ferro. Beleza. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá cercado. Essa daqui não dá pra quebrar, não, galera. Tá vendo? Não dá pra quebrar. Beleza. O vídeo de hoje é esse daí. Tem vários itens top aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Que foi massa demais, moleque. Tem uns, ó. Se você tiver machadinha de ferro, tu vem aqui, cara. Vem aqui. E pega essas paradas aí, entendeu? Eu, infelizmente, não tenho machadinho de ferro. Vamos lá. Pega essas paradas aí. Show de bola. Valeu. Tamo junto aí, galera. Um abração. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau.